Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Leva-me mais fundo do que eu já estive Minha voz será mais firme, Senhor, em tua presença Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar confiarei Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em ti Descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte irmã Me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar E ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em ti Descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Por onde quer que chame Leva-me no fundo do que eu já estive Leva-me no fundo do que eu já estive Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe E ao teu nome clamarei Por onde quer que chame Leva-me no fundo do que eu já estive Leva-me no fundo do que eu já estive Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença E ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Somente em ti descansarei Eu sou teu E tu és meu Oh 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 O amor cresça cada vez mais O mundo oferece muitos atrativos Não me deixe cair Faça com que as suas vontades guiem minhas decisões Em sua palavra meditarei e seguirei teus caminhos Jesus, seguirei teus caminhos Em sua palavra meditarei e seguirei teus caminhos